E aí galera, pota-concurseiro na área, olha só, processos de formação de palavras, aula completa, são 260 questões, beleza? Dorme a zero, né? Sempre lembrando que você pode adquirir os PDFs através do WhatsApp, você entra em contato, é um pacote, são muitos PDFs, muitos, vamos ao que interessa porque o caminho é longo. Aqui no início eu dei preferência à derivação imprópria e à regressiva, que é bem interessante, porque a imprópria é aquela em que ocorre mudança de classe gramatical, a derivação regressiva é a que deriva de verbo, tipo combater, aí ele bota o combate, aqui por exemplo, aqui nós já temos uma, ninguém atendeu ao apelo, ao apelo, apelo, tá vendo? Ao apelo, apelo é um substantivo abstrato que deriva do verbo apelar, então apelar, o apelo, isso é uma derivação regressiva. Agora aqui, quando você fala que Pedro pisava forte, né? Se ele pisava forte sobre as tábuas da construção, é o modo como ele pisava, então o forte aqui ele saiu de adjetivo e virou adverbio, ou seja, houve uma mudança de classe gramatical. Então é a derivação imprópria. Deixa eu só colocar aqui que a derivação imprópria também é chamada de conversão, né? Derivação imprópria ou conversão. E a derivação regressiva é derivação regressiva ou deverbal, que é a que deriva do verbo, tá ok? Julgando estar muito longe do acampamento, resolveu falar alto. Isso aí vai aparecer várias vezes, né? Falar alto e falar baixo é derivação imprópria, porque aí é o modo como a pessoa tá falando. Ah, então é derivação imprópria. Ó, essa também vai aparecer diversas vezes. Ou não é uma palavra difícil de dizer. Então quando ele disse ou não, ele tá colocando um artigo antes do não. A gente sabe que não, normalmente é um adverbo de negação. Mas aqui tá substantivado pela presença do artigo. Então é uma derivação imprópria. DI, derivação imprópria. Registrou-se às 12 horas a renúncia. Ó, renunciar, a renúncia. A renúncia é um substantivo abstrato que deriva do verbo renunciar. Então é uma derivação regressiva. Certos políticos só almejam o poder. Tá vendo? Poder é o verbo. Só que ele tá precedido de artigo. Então ele tá substantivando o verbo. Passou a ser um substantivo. Então é uma derivação imprópria. Aquele atleta conseguiu um feito heróico. Essa já é nova. Nova que eu digo assim, um caiu ainda, né? Esse tipo. É maneira. Isso aqui também é uma derivação imprópria. Feito. Aí quem pensou assim, ah, eu botei regressiva porque eu pensei fazer o feito. Não. Regressiva, ela é regressiva. Por exemplo, caçar. Quando é que é regressiva? Quando você tira a terminação do infinitivo e fica a caça. Debater o debate. Entendeu? Ali não vai ser do fazer. Porque se fosse pegar o fazer e se ele fosse regressiva, vai ser o quê? A fasa? Não. Feito aqui. O que aconteceu? Por que é uma derivação imprópria? Feito, normalmente, é participio do verbo fazer. Então, assim, o trabalho foi feito por mim. Feito é participio. Aqui, o participio virou substantivo. Porque ele está precedido de um artigo. No caso, artigo indefinido, né? Então, você vai falar para mim, bota, as derivações impróprias eu posso elencar, né? Para eu já ir memorizando, né? Porque isso aí, em qualquer prova que caia, caiu lá. Um feito heróico. Derivação imprópria. De olho fechado. Olha quantos, hein? Tem uma penca, né? Uma turma bem forte, ó. O bater. O bater. Igual ao poder. Então, ele botou um artigo na frente do verbo. Passou a ser substantivo. Isso aí é derivação imprópria clássica. Ó, essa não caiu ainda. Assim como essa também não caiu ainda. O funcionário fantasma. Nesse caso, nós temos outra derivação imprópria. Por quê? Porque funcionário fantasma, aqui fantasma está funcionando como adjetivo, né? Que está qualificando o substantivo funcionário. Mas fantasma normalmente é substantivo, né? O fantasma. Tem medo do fantasma e tal. Todos usavam, traz esporte. Mais uma também. Traz esporte. Mais uma derivação imprópria. Por quê? Porque a palavra esporte, normalmente, é um substantivo. Mas aqui, está funcionando como adjetivo. Então, houve uma mudança de classe gramatical. Aqui, ó. O canto. O canto é a derivação regressiva. Por quê? Porque você vai pegar e vai pensar. Cantar. Aí tira a terminação. Aí vai dar o canto. Então, é uma derivação regressiva. O canto. Substantivo, abstrato. Que deriva de verbo. Todos esperavam o sim. Essa já é manjada. Ou não. Ou sim. É imprópria. Por quê? Porque o adverbo virou substantivo. Essas duas aqui também são novas. Nunca vi cair, não. Está no livro também, tá? O filho amado e o ente querido. O filho amado e o ente querido. As duas são derivações impróprias. Por que derivações impróprias? Porque amado e querido são participios. Mas aqui estão funcionando como adjetivos. Ah, então o participio vira adjetivo. Exatamente. Filho amado e o ente querido. Se você quiser, você pode anotar só essas paradinhas assim. Quando for derivação imprópria, você anota só essa partezinha aqui. Só isso. Porque isso já é o suficiente. Aqui, ou sim, ou não. Aqui, falar baixo. Eu já falei hoje. Falar baixo e falar alto é derivação imprópria. Por quê? Porque houve uma mudança de classe gramatical. Aqui é o modo. Olha, outra derivação imprópria. Aqui tem uma festa de derivação imprópria. Os prós e os contras. Isso aí também é derivação imprópria. Por quê, Pota? Porque aqui ele está substantivando uma preposição, porque contra é preposição. Ele está substantivando o pró. Está até botando plural, os prós. Pró normalmente é prefixo, mas derivação imprópria. O porquê também é uma derivação imprópria. É substantivo. Aqui a gente já estuiu isso na parte da ortografia. Ele é junto e com acento sempre que estiver precedido de artigo. Um falar. Isso aqui é derivação imprópria. Por quê? Porque o verbo virou substantivo. Ah é, tem um artigo aqui no caso. Aí tu vai falar. Pô, de novo, Pota. Falar alto. Falar baixo. Falar baixo e falar alto. Derivação imprópria. Clássica. Fedorenta já, né? Aqui é a primeira vez hoje. Adoro apreciar o verde. Sempre que você puser um artigo antes de uma cor, ela se torna substantivo. Consequentemente, é uma derivação imprópria. Aí você vai falar. Mas, no caso aqui, está como substantivo. E verde era o quê? Era adjetivo. Tipo, camisa verde. Aí era um adjetivo. Então, o verde, o azul, é derivação imprópria clássica. Essa tem na parede de uma escola, né? Agora, eu não tenho certeza se é na EAR ou se é na ESA. Eu não tenho certeza. Que fala que os covardes nunca tentaram. Os fracos ficaram pelo caminho. Só os fortes conseguiram. Então, aqui, você tem derivação imprópria e fartura. Porque covarde, fraco e forte, originalmente, são adjetivos. Mas, aqui, são substantivos. Porque ficaram precedidos de artigo. Então, a derivação imprópria clássica. Olha lá. De novo, aqui já é repetido. Os contras. Os prós, os contras. É derivação imprópria. Está substantivando a preposição. A luta. A luta é regressiva. Por quê? Porque aqui, você vai pegar e vai falar. Lutar. Vai tirar a terminação. Vai ficar a luta. Então, a luta é derivação regressiva. Agora, se ele põe o lutar, ele já está botando um artigo na frente do verbo. Ou seja, ele está substantivando o verbo. Aqui, a derivação imprópria. Tem que pegar essa diferençazinha. Para não perder, né? A caça. A caça, eu já falei. Caçar. Aqui, vou botar aqui de novo. Caçar. A caça. Ou seja, ele tirou a terminação para fazer o substantivo abstrato. Derivação regressiva. O porquê, um que. Derivação imprópria. Está virando substantivo. Era o quê? Por quê, Potter? O porquê junto, ele é conjunção. Pode ser conjunção explicativa. Pode ser conjunção causal. Mas aqui, ele virou substantivo. Aí, aqui. A perda. A perda. A perda é um substantivo abstrato que deriva do verbo perder. Perder é a perda. Tem até aquele erro grave, né? Que a pessoa pega e fala que isso é perca de tempo. Não. Isso é perda de tempo. Perca existe. Mas é o verbo perder no presente do subjuntivo. Tipo, talvez eu perca tempo com alguém. Talvez eu perca. Possivelmente eu perca. Aí, é o perder no presente do subjuntivo. Tá? Mas aqui é derivação regressiva. O canto. Já falamos, né? Cantar o canto. O canto é derivação regressiva. O cantar dos pássaros. Aqui, ó. Essa duplinha é igual a essa duplinha aqui, ó. Aqui já é derivação imprópria. Porque sempre que tiver um verbo no infinitivo e ele colocar o artigo antes, é porque ele virou um substantivo. Consequentemente, houve mudança de classe gramatical. E a derivação é imprópria. Aqui é muito... Essas duas são muito interessantes, tá? Nunca caíram, não. Ele adora fumar um Havana. Isso é uma derivação imprópria. Por quê? Porque aqui, Havana é um substantivo próprio, né? Havana de Cuba. Só que aqui, tu vê que tá até com letra minúscula. Porque qual é essa derivação imprópria? Tanto na 31 quanto na 32. Ele fala que os substantivos próprios, eles viram comuns. Então, aqui, ó. Ele adora fumar um Havana. Aqui ele tá falando que ele adora fumar um charuto, né? E isso aí também é um exemplo de metonímia, né? Lugar pelo produto e tal. Também é metonímia. Pode cair de duas maneiras. Derivação imprópria, metonímia, como queira. E ele é um Caxias com os funcionários. Caxias é um chefe muito severo. Um chefe severo, brabo ali. Exigente, né? Aí, mas só que Caxias é com letra maiúscula. Por quê? Duque de Caxias, né? Então, tem essa situação. É, aqui, ó. Vou repetir. Os substantivos próprios se tornam comuns. Então, se você quiser anotar separado, essa nunca caiu não, tá? Num estrondar, ó. Num, num é o em mais um. Então, tem um artigo aqui. Estrondar é verbo no infinitivo. Isso aqui só pode ser derivação imprópria. No seu traje moderninho, havia um que de ridículo. Um que. Ou seja, virou substantivo. Ah, o que pode ser o que, pô? Porque pode ser muita coisa. Conjunção, pronome relativo. Aqui, ele está fazendo o papel de substantivo. Isso é um exemplo de derivação imprópria. Ó, ou andar, ou cantar, também é derivação imprópria. O verbo foi substantivo, substantivado. Essa tem mais de uma vez até na folha. Vai ter coisa que você vai falar assim, ué, mas essa daí está repetida. O objetivo é esse mesmo, tá? Procure sempre unir o útil ao agradável. Aquela expressão clássica, né? Unir o útil ao agradável. Isso é derivação imprópria. Por quê? Porque tanto o útil quanto o agradável são adjetivos. Mas aqui estão precedidos de artigo. Portanto, viraram substantivo. Então, derivação imprópria, clássica. O castigo. Aí o cara vai lá e fala, calma aí. Castigar. Aí ele vai tirar isso aqui e vai virar o quê? O castigo. Então, o castigo é um substantivo abstrato que derivou. Derivou do verbo castigar. Então, aqui é a derivação regressiva. Ele costuma falar sério. Falar sério é a derivação imprópria. É o modo como ele fala. Ah, mas sério originalmente é o quê? Sério originalmente é adjetivo, né? Ele é um rapaz sério. É um adjetivo. Falar sério também é derivação imprópria. Aí você pode acrescentar três aqui nessa brincadeira. Falar sério, falar alto, falar baixo. Derivação imprópria, fedorenta. Tá ok? Agora aqui, ó. Haverá um comício monstro. Olha que interessante. Comício monstro. Derivação imprópria. Por quê? Porque monstro aqui está funcionando como adjetivo. Porque está qualificando comício. Então, essa expressão comício monstro, né? É uma derivação imprópria, né? O badalar. Badalar é verbo no infinitivo. O cantar, o badalar, o falar, o chorar, o lutar. Derivação imprópria, fedorenta. Essa é muito boa, cara. Essa é muito boa. Muito boa mesmo. Chegava lá, né? Ele é um menino prodígio. Menino prodígio. Derivação imprópria. Porque aqui, prodígio está funcionando como adjetivo. Mas prodígio, normalmente, é substantivo. Tipo assim, o prodígio da turma. Então, aqui, ó. Pra dizer. O prodígio, que aqui funciona como adjetivo, originalmente é substantivo. Tá? Então, também é uma maneira. Ó. Ele vende caro. Se ele vende caro, o caro aqui está funcionando como adverbo. Vender caro. Tá no cegala essa. Vender caro. É derivação vender caro, vender barato. É porque aqui seria um adverbo de preço. E caro, normalmente, é adjetivo. A mercadoria é cara. Se a mercadoria é cara, o álcool está caro, é adjetivo. Não é imprópria. Quando você fala que vende caro, cobrou caro, custou caro, passou a ser adverbo. Aí é imprópria. A queima. A queima é derivação regressiva. Por quê, pota? Porque eu vou pegar o queimar, vou tirar a terminação e vai surgir o quê? A queima. Então, é derivação regressiva. O resgate. O resgate é um substantivo abstrato que vem do verbo resgatar. Resgatar o resgate. Então, é derivação regressiva. Mesma coisa. A criança ouviu um tremendo não. Um não. Isso aqui é derivação imprópria. Por quê? Porque o adverbo virou substantivo. Certo? Agora, vamos lá. Quarenta e seis. Assinale a frase em que há palavra formada por derivação regressiva. Já é a a. Porque a procura é um substantivo abstrato que vem do verbo procurar. Procurar a procura. A procura por cirurgias pláticas. Já é a derivação regressiva. É esse cara aqui que tem a derivação regressiva. A única coisa que dava para acrescentar aqui, que tem aqui para a gente falar, é essa. O seu falar. Esse o falar seria a derivação imprópria. O resto não tem nada aqui. Que nomes. Aqui eu não posso falar que o talento é regressivo. Vai ser o quê? Talentar. O talento. Não existe esse verbo. Talentar. Mais uma. Derivação regressiva. Quem é a derivação regressiva aqui? Letra A. O corte. Por quê? Porque eu tenho o verbo cortar. Aí eu tiro essa terminação. Vai ficar o quê? O corte. Só para acrescentar. Grandeza é sufixal. Derivação sufixal. Pedrada também é sufixal. O cantar é imprópria. Que a gente já viu hoje, né? O cantar é imprópria. E caçador é sufixal. Caçador, jogador, corredor. Vai aparecer mais vezes. Aí aqui, a questão CFS. Pelo processo de formação de palavras, o termo destacado é descobrindo mais petróleo no Brasil. A gente vai falar, petróleo é aglutinação, é pedra mais óleo. Mas está tranquilo. Descobriram mais petróleo no Brasil. O que está causando sérios debates. Aqui uma coisa interessante. Esse o é o o do fato, mané. Aqui ó, descobrindo mais petróleo no Brasil. Fato que está causando sérios debates nos meios de comunicações. Esse o que troca por fato é o aposto. Aposto oracional, lembra? O fato, sinal e coisa. Maneira. Mas está causando sérios debates. Debates é um substantivo. Está causando debates. Que deriva do verbo. Então, aqui é interessante porque ele pode estar no plural. Debater pode ser o ou os debates. O debate ou os debates. Então, isso é uma derivação regressiva. Regressiva. Porque é um substantivo abstrato que deriva de um verbo. Beleza? Vamos lá. 49. Uma situação que a gente já falou hoje. Se você gosta de apreciar o verde, sempre que você coloca um artigo antes de uma cor, ela se torna substantivo e é derivação imprópria. Aqui ó. Derivação imprópria, derivação imprópria. Entendeu? Visitar lugar incomum. Esse in é um prefixo. O radical é comum, prefixo. Então, não é sufixação, não é sufixação. É prefixação, é prefixação. Ou seja, já dá para marcar. É Charlie. Vamos ver a última. Sente-se contentíssimo. Isso aqui é derivação sufixal ou sufixação. Por quê? Porque é aquela história, né? É o sufixo formador de superlativo absoluto sintético. Lembra dos adjetivos? Isso é um superlativo absoluto sintético. Íssimo, ílimo e érimo. Superlativo absoluto sintético. Lembrando que o jibom pode ser boníssimo ou ótimo. Beleza? Vamos lá. Aí aqui nós temos uma situação aqui do nosso querido Javan, né? Eles colocaram uma prova. Olha aí. Você deságua em mim e eu oceano. É uma música, né? E eu oceano. E esqueço que amar é quase uma dor. Considerando que o termo destacado acima do texto mudou de classe gramatical, passou de substantivo, porque o oceano é substantivo, e passou para verbo. O Javan criou um verbo, né? Eu oceano. O processo empregado foi o de derivação. Aí você vai falar, pota, mas se ele já disse que houve mudança de classe gramatical, ele disse que é derivação imprópria. Pois é. Então, quem errou essa questão? Na época, eu não entendi muito bem. Tá? Aí aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Você leia. Aí você não leia. Se você for atentar pelo que está escrito aqui, ó. Era já um falar. A gente já viu isso. Já caiu, tá vendo? Não é, Jess? Um falar. Esse um falar é uma derivação, o quê? Imprópria. Então, ele pode botar assim, se ele quiser, ó. Derivação imprópria. Não podia também perder. Aí aqui, ó. Em quais orações os adjetivos destacados adquirem outro valor? Ou seja, deixam de ser adjetivos. Por que eu botei essa questão aqui? Porque isso também é uma derivação imprópria. Porque se os adjetivos adquirem outro valor, é porque houve uma mudança de classe gramatical. Portanto, uma derivação imprópria. Ó. O verde já é um exemplo. Porque ele virou substantivo. Então, aqui ele adquiriu outro valor. Ó. Aqui ele adquiriu outro valor. Na 1. Então, ó. Não é essa, nem essa. Na 2. Comício caloroso. Caloroso continua sendo adjetivo. Que está qualificando comício. Aqui não adquiriu outro valor. Mar poluído. Poluído continua sendo adjetivo. Porque mar é substantivo. Agora aqui, ó. Na palestra, pediram-lhe que falasse alto. Aqui ele passou a ser adverbe. Ou seja, aqui houve uma derivação imprópria. Porque o alto passou a ser adverbe. Falar alto, falar baixo. É adverbe e derivação imprópria. Então, seria 1 e 4. Olha o... Questão boba também. Muito boba. Olha aqui, ó. 53. Observe uma parte do texto, o pombo enigmático. Ó. E a AGS. Na inalutável necessidade do amor, era quase primavera. Pombo e pomba marcaram um encontro. Um encontro. Encontrar um encontro. Porque quando a gente faz esse processo, ó. Do encontrar, que é o verbo, aí tira a terminação para gerar um substantivo. Pode ser com a presença do artigo definido ou do artigo indefinido. Gente, isso é muito derivação regressiva. Aqui, ó. E a aeronáutica costuma fazer muito isso. Tá vendo? Regressiva, regressiva. Tá em parte. Imprópria e parasintética. Nada a ver. Só pra dizer que tá no cruza, né? Tá no cruza. Ó, meu Deus. Aí depois. É um encontro galante. Quando voavam e revoavam. Esse re é prefixo. Ah, então é prefixal. Aí tu fala, caramba, então só isso. Já matou? Aham. Já matou. No azul. Mais uma vez. Tá vendo? No azul, ó. No é em mais o. Então aqui a palavra azul virou substantivo. Sempre que tiver um artigo antes de uma cor. É uma derivação o quê? Imprópria. Aqui, ó. Imprópria, imprópria. Legal? Eu acho assim, assim, essa questão, por exemplo, eu acho muito fácil. Mas quem tem que achar são vocês. Quem vai fazer a prova são vocês. Tá? Vamos lá. Coloque certo e errado. CFC é o curso de formação de cabo, né? Refazer é prefixal. Então tá certo. Planalto não é justaposição. Planalto é aglutinação. É composição por aglutinação. Porque é plano mais alto. Mas vai aparecer mais vezes, tá? Então aqui tá errado. Tem muita repetição. A população precisa envelhecer. Envelhecer é para síntese. Porque tem prefixo e tem sufixo. Aqui é em mais velho mais e ser. Em mais velho mais e ser. Tá certo. Então aqui tá certo. Girassol. Girassol é justaposição. Girassol. Girassol mais sol. Eu costumo dizer que a justaposição mais clássica é girassol e vai e vem, né? É uma das que mais se repetem. Então aqui estava errado. CSE. Alfa. Vamos lá. Aponte o exemplo de composição por justaposição. O que eu acabei de falar agora. Justaposição. Girassol. Aqui, ó. Embora é aglutinação em boa hora. Vinagre é aglutinação. É vinho mais acre. Acre é azido. É aglutinação. Outrora é outra hora. Também é aglutinação. E florido é sufixal. Que vem de flor, né? Não há aglutinação em... Se você marcou B, você acertou. Bananal é sufixal. Água ardente é água mais ardente. Fidalgo é filho de algo. É alguém importante. Petróleo, eu já falei hoje. É pedra mais óleo. E cabisbaixo é cabeça mais baixo. Tudo aglutinação. Menos aqui que era sufixação. Derivação sufixal. Beleza? As palavras inquieto tem prefixo. Folhagem, que vem de folha, né? Tem sufixo. É isso mesmo? Já matei? Já. É B. E cabeçorra, que vem de cabeça, é sufixal. Então é bola. A palavra monocultura. É o que? Hibridismo. Tem uma lista, né? Dos 13 hibridismos, né? Que já cheguei a colocar. Eu vou fazer até um post pra colocar no... No Instagram. Lembrando que vocês podem acompanhar o Instagram. Eu vou fazer um post. Eu já mandei pros assinantes, mas eu vou mandar esse post, né? Quem é assinante tá coberto. Mandei os 13 hibridismos, né? São 5A, né? Alcalóide, automóvel, abrilga fria, alcoômetro, né? Enfim. Aí tem os bumbê, né? Que é bicicleta e burocracia, né? Vai, caiporismo. O alcoômetro, eu penso no alcoômetro, eu penso no lactômetro. Vai aparecer um monte de vezes. Aí tu fala, o que é hibridismo? Hibridismo, você tem que gravar, tá? Eu coletei 13, né? Eu botei até num outro simulado, pra vocês lembrarem. Porque é uma questão que tá no Cegala. Que patologia não é hibridismo. Patologia não é hibridismo. Beleza? Tá. Alcalóide também é hibridismo. Tá lá. Alcalóide, abriografia, automóvel, alcoômetro, lactômetro, né? Televisão. Aqui, ó. Ó o automóvel. Hibridismo. Abriografia também é hibridismo. Você tem que gravar, os hibridismos tem que gravar. Cine. Cine é redução. Redução de cinema. E cinema é redução. Redução de cinematografia. Então, tu vai falar pra mim, cine é redução da redução. Exatamente. Aeroplano também é hibridismo. Tá nos hibridismos com a letra A, né? Aeroplano, automóvel, abriografia, alcalóide e alcoômetro. São cinco com a letra A, né? Ó o alcoômetro. Alcoômetro, hibridismo. Alcoômetro lembra lactômetro. Os dois hibridismos. Burocracia e bicicleta. Os dois hibridismos com a letra B. E ambos já caíram. E bicicleta caiu na ESA, tá? Bicicleta também é hibridismo. Reaver, prefixal. Então, reaver é derivação prefixal, tá? Prefixo. Aí só comia o H do AV, né? Só. Reaver é derivação principal. Sambódromo é hibridismo. A hibridismo são 13, tá? Com S tem o sambódromo e a sociologia, né? Sambódromo e sociologia. Hibridismo. Planalto. Planalto já foi falado hoje. Planalto é composição por aglutinação. Aglute. Olha lá o que eu botei. Planalto é composição por aglutinação, que é plano alto. Aglutinação é quando ocorre a perda de fonema, né? Caiporismo. Hibridismo. Vai e vem. Justaposição. Então é composição por justaposição. Girassol. Composição por justaposição. Lactômetro e alcoômetro. Hibridismo. Monocultura também é hibridismo. Tava lá na primeira, né? Assinale a opção com a classificação incorreta quanto ao tipo de formação da palavra. Cartão postal. Justaposição. Florescer para síntese. Não. Para síntese tem que ter prefixo e sufixo. E normalmente as palavras não existem solitariamente. Tem que pensar assim. Florescer vem de flor. Florescer é sufixal, mano. Derivação sufixal. Aqui está incorreto. Perna alta. Perna alta é perna alta. Comer uma aglutinação. E prateado é sufixação. Ele vem de prata. Água ardente é água ardente. Composição por aglutinação. Aqui, ó. Composição por aglutinação. Fidalgo. Fidalgo. Composição por aglutinação. Filho de algo. Já falei hoje. Petróleo. Composição por aglutinação. Pedra mais óleo. Via andante. Composição por aglutinação. Festa de aglutinação aqui, né, gente? A via andante é o quê, Pota? É via andante. Aí comer um ar. É igual viva alma. Olha aqui, ó. Viva alma. Perna alta. Perna alta. Água ardente. Água ardente. É a galera que come o ar, né? Também é fedorento também. Se assistir a aula duas vezes, vai estar com um monte. Se você assistir a três vezes, acabou. Que é o que acontece. Na aula presencial, eu dou aula uma vez. Aí depois eu tenho que ir seguindo as matérias. Aí depois de um período gigante, eu volto com a aula. Aí eu acrescento algumas palavras e tal. Aí a pessoa, pô, agora na segunda eu entendi melhor. Com a aula no YouTube, você pode assistir a segunda e a terceira imediatamente. Você não precisa esperar cinco meses, seis meses pra você assistir de novo. Entendeu? Olha aqui, ó. Cabisbaixo. É composição por aglutinação. Por quê? É cabeça mais baixo. Supersônico. Superhomem. Derivação prefixal. Aí a pessoa que tá mais crua, aí ela, poxa, eu botei justaposição. Super, hiper, mega, ultra, semi, ante, hipo. Tudo é prefixo. Eu não esqueço essa. Eu acabei não botando, né? Hiponatremia. Aí eu até gravei essa, né? Galera de Cef. Natremia é a presença de sódio no sangue. Aí quando ele botou hiponatremia, é uma derivação prefixal. Já caiu essa. Super é prefixo. Derivação prefixal. Super, hiper, mega, ultra, derivação prefixal. Dentista. Vem de dente. Jornalista. É derivação. Mas agora é derivação sufixal. Sufixo é o que se coloca depois. Desligar é derivação prefixal. Refresco. Derivação prefixal. Tudo isso eu vou tirar do cegalo, né? Boiada. Boiada, paulada. Derivação sufixal. Incapaz. Derivação prefixal. O in é prefixo. Aqui é maneiro. Quinta essência. Quinta essência é composição por aglutinação. Aí eu quero falar aglutinação de quê? Quinta mais essência. Quinta mais essência faz quintessência. É isso aí. Composição por aglutinação. Aqui, as duas aglutinações que tem no cegalo é de santo. Santelmo é a aglutinação de santo elmo. Santelmo é composição por aglutinação. Assim como Santantônio é a aglutinação de santo antônio. Aí comi o ônibus. Composição por aglut. Aglutinação. Boquiaberto. Composição por aglutinação. Aglutinação de quem? Boca mais aberto. Passatempo. Passatempo é composição por justaposição. Composição por justaposição. Agora aqui, tudo isso aqui é justaposição. Tem três que são assim... Está no cegalo, tá gente? A mais polêmica delas é a rodovia. Se você pegar o livro do cegalo, rodovia, o cegalo dá rodovia como justaposição. Aí se você procurar rodovia em outras gramáticas, ninguém se pronuncia. Entendeu? Aí aqui, biólogo, rodovia e cantochão. Composição por justaposição. Até a rima. Vou repetir. Biólogo, rodovia e cantochão. Composição por justaposição. Composição por justaposição. Aí essa aqui é engraçada, né? Porque aí você pega e você fala assim... Ah, eu perguntei para o meu professor e disse que rodovia é aglutinação. Eu também já disse que rodovia era aglutinação. Há mais de dez anos. Bota aí. Só que aí eu... Quando eu comprei o cegalo, eu olhei e falei... Ué, mas o cegalo está dizendo que é justaposição. Qual o livro que diz que é aglutinação? Eu não achei esse livro ainda. Então, ó... Vai por mim. Se cair, bota rodovia como justaposição. Porque se eles derem o contrário... A gente entra com o recurso. Entendeu? Está lá no livro. Beleza? Então, ó... Biólogo. Justaposição. Greco-latino. Composição por justaposição. Greco mais latino. Com... Cantochão. Justaposição. Canto mais chão. Cantochão é um canto lírico, né? Canto do chão, não. Não é nada disso, tá? Ó... Lactômetro e alcoômetro. Hibridismo. Lactômetro e alcoômetro e hibridismo. Processo com uma ação incorreto. Vamos lá. Engordar é parassintética. Tá certo. Que é em mais gordo mais ar. Não existe gordar. Malmequer... Opa! Malmequer. Não é aglutinação. É justaposição. Não perdeu nada? Não aglutinou nada? Aqui está o erro. Ó... Plano alto é aglutinação. Plano mais alto. E prazerosamente é derivação sufixal. Porque vem de prazeroso, prazerosamente. Mente é sufixo formador de adverbo. Beleza? Aqui eu coloquei as duas. São... É... Muito interessante, né? É... Porque se cair pernilongo... Pernilongo é composição por aglutinação. Porque vem de perna mais longo. Vê se que mudou, né? Pernilongo. Agora, se cair o pernalonga, que é o personagem, o pernalonga, o pernalonga já é composição por justaposição. Ok? Repetindo. Perilongo, composição por aglutinação. Pernalonga, composição por justaposição. Ok? Olha lá. A rodovia. Mais uma vez. A palavra rodovia é formada por composição por justaposição. Ok? Então, vamos deixar claro uma coisa. Rodovia, né? Ainda. Se cair na prova... Aliás, se você pegar... Porque tem gente que está assistindo alguma coisa. Aí depois... Aí fala assim... Ah, porque o meu... Aí enche a boca. O meu professor disse que é aglutinação. Pede para o teu professor um livro que esteja escrito que rodovia é aglutinação. Porque eu te mostro o cegala. Se você não tem o cegala, eu tenho. Eu mostro a você o cegala. Aí ele tem que mostrar... Alguém tem que mostrar a contrapartida da parada. Se não, você fica de bucha na prova. Petróleo já caiu. Petróleo é composição por aglutinação. Pornô é redução de pornografia. Redução. Embora é composição por aglutinação. Embora é aglutinação de em boa hora. Kim. Olha que maneiro. Kim é redução. Redução de Joaquim. Aí tu fala... Caraca, esse eu ia morrer sem saber. Mas eu também. Até eu aprender. A gente não nasce sabendo nada. Então agora, se cair em uma prova qualquer, eu vou rir. É Kim e Zé. Zé é redução de José. E Kim é redução de Joaquim. E está no livro. Eu não estou inventando. Entendeu? Tem gente que põe parada no simulado e o cara fala... Pô, mas isso aí tem aonde? Ele inventou... Você tem que tirar de algum livro, cara. Essa é a treta. Beleza? Aí eu acabei de falar, ó. A palavra Zé. Zé é redução de José. Está escrito no livro, tá? Moto. Moto é redução. De motocicleta. Beleza. Essa é a mais fumada de todas. Essa aí... Eu lembro que quando eu li... Porque a gente tem que estudar pelo livro, né? Então aqui você fala assim... Ah, eu queria estudar. Porque a gente fala assim... Eu queria a teoria de processo de formação de palavras. Cara, aqui você não vai encontrar nenhuma aula que tenha colocado toda essa quantidade de palavras. Dificilmente vai cair alguma coisa na prova que não esteja aqui. Tá? Aí não esteja aqui. Aí pode não estar aqui. Mas... E nos simulados? Porque no simulado... Eu não botei aqui de novo. Eu botei ainda agora. Economiopia. Economiopia é aglutinação. É economia, mas miopia. Está aqui? Não. Aí a pessoa pode botar no comentário. Caiu a economia, eu pi e não está aí. Falei, não está aí, mas está nos outros. E aí? Você acompanha o canal? Vai porque assistia um vídeo só e depois vai para o outro canal. Depois vai para o outro e tem o quê? Maria vai com as outras? Com todas? Né? Aí aqui. Ó. Ônibus. Ônibus é redução. Então redução de quê? Redução de auto-ônibus. Está escrito no Cegala isso. Eu não... Quando eu li isso, eu falei... Cara, ônibus eu não ia tirar redução nunca. Redução de auto-ônibus. Quem quiser te perguntar para mim no privado, porta, tira a foto do Cegala que eu queria ver. Eu não vou duvidar de você, tipo assim, ficar chateado porque você está duvidando. Eu até gosto, porque aí você... É aquele famoso plenário do ver com os próprios olhos. Quando a gente vê com os próprios olhos, a gente acredita, né? É bem legal isso, né? E o rodovia também, tá? Estou à disposição. A palavra guará. Guará é redução de guaratinguetá. Quem vai fazer a prova da aeronáutica, né? Da ESA não, mas quem vai fazer a prova da aeronáutica tem que saber que guará é redução de guaratinguetá. Se não souber, não tem nem o que passar. Quilo. Quilo é redução de quê? De quilograma? Mata borrão. Mata borrão. Mata borrão é composição por justaposição. Sempre viva. Composição por justaposição. É quando você une as palavras sem que haja perda de fonema. A palavra micro é redução de microcomputador. Aqui é legal, ó. Essa tem gente que erra. De bucha. Tic-tac. Tic-tac a pessoa pensa que é justaposição, não é? Tic-tac é onomatopeia. A onomatopeia é o quê? A onomatopeia é quando reproduz o barulho de um animal ou o barulho de um... No caso aqui, o tic-tac é a reprodução do barulho do ponteiro do relógio, né? Tic-tac, tic-tac. É o barulho. Então, isso é uma onomatopeia, tá? A palavra repatriar. Repatriar, assim como expatriar, é derivação parasintética ou parasíntese. É re mais pátria mais ar. Derivação parasintética. Re mais pátria mais ar. Não é prefixal, não, tá? Anoitecer, derivação parasintética. É a mais noite mais e ser. Derivação parasintética ou parasíntese. É a mesma coisa. Envergonhar, a mesma coisa. Em mais vergonha mais ar. Derivação parasintética ou parasíntese. Não existe vergonhar. A palavra leiteiro vem de leite, né? Leiteiro é derivação sufixal. Jornaleiro também. Reaver, já falei hoje. Derivação prefixal. A palavra zum, zum. Onomatopeia. Onomatopeia é bem boba. Essa já caiu tem um tempo que eles botaram. E a E.A. também. Que aí tem uma que tava assim. Ouvia-se o plaque, plaque do tamanco da moça, não sei o que, pela casa. Plaque, plaque. É o barulhinho que tava fazendo o salto lá, o tamanco, sei lá o que dela. Onomatopeia. Difícilmente vai cair onomatopeia porque eu acho uma coisa tão infantil. Parece até prova de criança. É o quê? Sargento escoteiro? Vamos lá. A palavra relinchar. Onomatopeia. Relinchar. O barulho do quê? Cavalo, né? É. Beleza. Uivar, né? O logo. Onomatopeia. O som produzido, né? É isso. Planalto tá de sacanagem. Planalto é aglutinação, porra. Composição por aglutinação. Plano mais alto. Lapiseira. Lapiseira é derivação sufixal. Lápis, lapiseira, né? Derivação sufixal. Sufixo. A palavra corde rosa. Composição por justaposição. Cor de rosa. Composição por justaposição. Fidalgo. Composição por aglutinação. Também já foi falado, né? Filho de algo. Composição por aglutinação. Desalmado. Desalmado. Essa eu gosto. É o desalmado e descampado. Porque aqui é des mais alma mais ado. Aqui é parassintética, mané. Não existe almado. Desalmado é parassintética. E descampado também é parassintética. Só tem que tomar cuidado com o destampado. Porque destampado é prefixal-supixal. Porque existe tampado e destampado. Então é prefixal-supixal. É maneira. Se tri, né? Acho que vai aparecer de novo. Mas aqui é derivação parassintética. Vou botar assim. Descarregar. Opa! Descarregar não é parassintética, não. Descarregar é prefixal. Porque o radical é carregado. Esse aqui é um prefixo. Então aqui é derivação prefixal. A palavra enfileirar. Em mais fileira mais ar. Então aqui é derivação parassintética. Parass... Hotelaria é sufixal. Pastelaria é sufixal. Derivação sufixal. Pré-história. Derivação prefixal. Prefixo. Derivação prefixal. Realizar. Realizar vem de real. Então aqui é uma derivação sufixal. Sufixal. Ok? Empalidecer é em mais pálido mais ecer. Parassintética. Em mais pálido mais ecer. Parassintética. Achatamento não é parassintética. Achatamento é sufixal. Porque é achatar mais mento. Tem gente que fala assim. Eu botei parassintética. Eu botei a mais chato mais mento. O chato é você. Essa é a verdade. Então achatamento é derivação sufixal. Mas vai aparecer de novo. É palavra que gera erro. Quem está efetuando a correção pode estar falando. Caramba, ele sabe até onde erra. É, normal. Envergonhar. Essa a gente já falou. Em mais vergonha mais ar. Derivação parassintética. Derivação parassintética. Rodovia. Olha quantas vezes. Rodovia, tu vai botar composição por justaposição. Em nome de Deus. Está lá no Cegala. Ok. Monocultura. Começou essa levada com monocultura. Monocultura é o quê? Hibridismo. Monocultura é hibridismo. São 13 hibridismos. A palavra polio é formada por redução de poliomielite. Polio é a vacina contra polio. A poliomielite é a paralisia infantil. Pneu é redução. Redução de pneumático. Pneu é redução de pneumático. Tudo é decorar, gente. A verdade é essa. A gente tem que decorar. Lactômetro e alcoômetro. Hibridismo. Já falei várias vezes essa. Meu Jesus. Malmequer. Também já apareceu hoje. Malmequer é composição por justaposição. Malmequer. Composição por justaposição. A palavra comumente. Comumente, mente comum. Comumente. É sufixão, né? Comumente. Derivação. Sufixal. A palavra quinta-feira. Composição por justaposição. Todos os dias da semana vão ser composição por justaposição, né? Viva alma eu já falei hoje. Viva alma. Aí comi um A. Aí é composição por aglutinação. Composição. Viva alma. Composição por aglutinação. Internacional. O inter é prefixo. Derivação prefixal. Derivação prefixal. Embora. Em boa hora. Composição por aglutinação. Emagrecer. É o E mais magro mais Ecer. Derivação parasintética. E mais magro mais Ecer. Parassintética. Aqui, ó. Quem é mais cru se empolga. Aí bota que é derivação parasintética. Não. Aqui vem de escuro mais Ecer. Aqui é derivação sufixal. Sufixal. Até na hora de fazer a correção é bom fazer isso. Ou então até a pessoa ficar... Se a pessoa botar o vídeo rolando. Botar o volume um pouco, né? Para a pessoa ouvir. E ficar ali repetindo. Vai deitada. Tu tá escutando eu falar isso tudo. Para teu cérebro memorizar. Olha lá o descampado que eu falei. Descampado e desalmado. Aqui é des mais campo mais ado. Ah, tá. O radical é campo, né? A gente vai até o P, né? Então aqui é derivação parasintética. É o descampado e o desalmado. Derivação parasintética. Motorista. Vem de motor. Motorista é derivação sufixal. Igual jornalista. Igual dentista. Já apareceu. Alcoômetro e lactômetro. Hibridismo. Caraca, isso daí tá brabo. Alcoômetro e lactômetro. Hibridismo. Ônibus. Lembra que eu falei lá na frente que eu valorizei? Ônibus é o quê? Lembra? Redução. Redução de quê? De autoônibus. A mais bizarra. Já é a segunda vez. Véu de noiva. Composição por justaposição. Igual ao cor de rosa, né? Composição por justaposição. Ok. Vamos lá. Em vernizar. É em mais verniz mais ar. Derivação parasintética. Paras... Vou botar assim. Parasintética. Essa também é muito boa. Vai aparecer várias vezes. Né? Em lutar. Em lutar. É em mais luto mais ar. Não é prefixal. É em mais luto mais ar. É uma derivação parasintética. Derivação parasintética. Tá? Também tá no livro. Tic-tac eu já falei. Tic-tac é onomatopeia. Né? Pô, barulho do relógio. Vai ver a questão que caiu o tic-tac. Canalizar vem de canal. Canal mais zizar. É derivação sufixal. Canalizar. Derivação sufixal. Desleal é derivação prefixal. Porque des é um prefixo. Ok? Automóvel é hibridismo. Só Jesus na causa. Gentileza vem de gentil. Derivação sufixal. Derivação sufixal. Jornalista. O que eu falei. Jornal é o radical. Jornalista, dentista, motorista. É uma derivação sufixal. Derivação sufixal. A palavra imoral. Derivação prefixal. Tanto imoral quanto amoral. É prefixo. Derivação prefixal. A palavra infelizmente. Primeira vez hoje. Infelizmente é o in mais o feliz mais o mente. Aí você vai falar derivação. Mas só que não é derivação parassintética. Aqui é derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque existe felizmente e existe infeliz. Eles colocaram um de cada vez. Felizmente. Depois infelizmente. Então isso é uma derivação prefixal e sufixal. Beleza? Ponte agudo. Ponte agudo é composição por aglutinação. Por quê, Pota? É ponta mais agudo. Repatriar. Lembra que eu falei lá na frente? Repatriar e expatriar. Porque as duas palavras já caíram. Parassintética. É re mais pátria mais ar. Então é derivação parassintética. Igual a listar, né? Em raiz ar. Em mais raiz mais ar. Derivação parassintética. Pão de ló. Composição por justa posição. Composição por justa posição. Pão de ló. Bate boca. Composição por justa posição. Bate mais boca. Igual guarda-roupa, né? Composição por justa posição clássica. Já falamos sobre essa, né? Santo Antônio. Composição por aglutinação. Santo mais Antônio. Beija-flor. Composição. Só que agora é justa posição. Beija mais flor. Enriquecer. É em mais rico mais ecer. Aqui foi uma adaptação, né? Em mais rico. Aí o rico vai virar o que é u, né? E o ecer. Também é derivação parassintética, tá? Enlouquecer seria a mesma coisa. Em mais louco mais ecer. Parassintética. A palavra anormalidade, ó. Aqui é legal. Porque o radical é normal. Tá vendo? Aqui é o prefixo. Aqui é o sufixo. Esse i é a chamada vogal de ligação. Então existe normalidade e existe anormal. Ou seja, derivação prefixal e sufixal. Beleza? Desigualdade. O radical é igual. Desigualdade. Igualdade, desigual. Prefixal e sufixal. Ou prefixação e sufixação, né? Ó, prefixal e sufixal. Clássica, né? A palavra viandante. Também já foi falado, né? É via mais andante. É composição por aglutinação. Pé de moleque. Composição por justa posição. Olha essa aí também que eu tirei de cegala. A palavra zoo é formada por redução. É redução de jardim zoológico. É o zoo, né? Interessante essa. Também está no livro, tá? Assinale a opção cuja palavra é formada pelo processo de composição por aglutinação. Aqui, ó. Vinagre. Vinagre é aglutinação. A gente já até escreveu, né? É vinho mais acre. Acre é azedo. Finalmente é sufixal. Derivação sufixal. Semicírculo é derivação prefixal. E girassol é composição por justa posição. Questão boba, né? Acho que a questão é bem boa. 181. As palavras escurecer. Escurecer vem de escuro mais ecer. É sufixal. Então esquece essa, esquece essa. Entristecer é parasintética. Porque é em mais triste mais ecer. Aí é parasíntese. Então é sufixal e parasíntese. Letra A. Questão manjada também, né? O desgoverno. Desgoverno é derivação prefixal. Gostou dessa? Gera profundo abalo. Abalo é abalar o abalo. Aqui é regressiva. Porque é um substantivo abstrato que derivou do verbo. Abalar o abalo. Então eu já sei que é D. E pobreza é sufixal. Pobre por pobreza. Gentil, gentileza. Olha que questão idiota. Só a última matava, percebeu? Só tinha uma sufixal. Assim ninguém erra. Por isso que eu falo para vocês. Estudem específica. Aí aqui, ó. Esse trio, ó. Que já apareceu lá na frente. Com exceção desse, ó. Descarregar é prefixação. Achatamento é achatar mais mento. É sufixação. Aqui, ó. Já matei. E amaciar é parassíntese. Que é A mais macio mais ar. Parassíntese ou derivação parassintética. Resposta? Alfa. As palavras cabisbaixo e girassol. As duas palavras já foram citadas na aula de hoje. Cabisbaixo é cabeça mais baixo. É aglutinação. E girassol e vai e vem são as duas justaposição mais fedorentas do universo. Letra C. Essa questão é boba, né? 185. É exemplo de palavra formada por derivação parassintética. Anoite C. Ah, mais noite e mais C. Já até apareceu. Pernalta é aglutinação. Passatempo é justaposição. Composição por justaposição. Ponte aguda é composição por aglutinação. Também já foi falado, né? Ponta mais aguda. E vidraceiro seria sufixal, né? Sufixo. O vai e vem. Vai e vem é justaposição. Pô, que é de sacanagem. Para tudo. A palavra corredor. Derivação sufixal. Corredor. Aqui o sufixo. Corredor, jogador, batedor. Derivação sufixal. Beleza? Vamos lá. A palavra percurso. Esse per é prefixo, tá? É igual pernoite. Derivação prefixal. Desacordo. Desacordo. Também é um prefixo. Derivação prefixal. Aventuroso. Aventuroso vem de aventura. Mais uso. É igual se fosse saboroso. Saboroso é a derivação sufixal. Antebraço. Esse ante é prefixo. É igual anteontem. Anteontem também é derivação prefixal. Essa questão é bem legal. A questão de bombeiros. Olha só. Outra hora é outra hora. É a aglutinação. É dois. Está vendo? Pá, pá e pá. Ok? Percebe o seguinte. Aqui é que vai resolver. Aí, a caça. A caça é derivação regressiva. Caçar a caça. A gente até falou hoje. Cinco. Aí, você já falou. Pô, já matou. É esa. Esquece aqui. Aí, vai confirmando. Ponta pé é ponta mais pé. É justa posição, tá? Ponta pé e rodapé. Justa posição. Também. Planalto está de sacanagem. Aglutinação. Estou confirmando. Anoitecer é parassíntese. Ou parassintética. Aqui que é interessante. Esse transcontinental é prefixal. A única questão que apareceu. E ela também não tem em livro. A palavra transcontinental. Tá? É prefixal. Beleza? Mas a questão é ridícula, né? Na segunda, tu matou. Aí, porra. Brincadeira, né? Aqui, ó. Essa aqui é muito legal. Até teve, né? O doutor, né? Que mandou mensagem pra mim a respeito dessa questão. Assinar a alternativa que o termo destacado só teve ação imprópria. Uma questão rara. Antiga, né? Né? Porque aqui a resposta é a C. Que aí tu vai falar que derivação imprópria é essa? Aqui, ó. Por exemplo. Tá dizendo. Suspirava pelos cantos. Dois pontos. Tá vendo que tá entre aspas? Doutor. A pessoa como se estivesse gemendo. Como se fosse uma interjeição. Isso caracteriza uma derivação imprópria. Tá? Que aqui tá doutor, doutor. Tipo, aquela mulher que vai pro médico e o doutor é bonito. Aí fica lá vou pro médico de novo pro doutor. É mais ou menos isso. É muito rara essa situação. Muito rara mesmo. Só tem essa. O sorrir. Essa não. Essa também já é chuchu na serra. O sorrir. É o verbo precedido de artigo. Derivação imprópria. Alfa. Nossa. Aguardente de novo. Aguardente e aglutinação. Água ardente. Composição por aglutinação. Desigualdade e infelizmente. Prefixal e sufixal. Já falamos das duas hoje. Porque igual... Ó. Igualdade e desigual. Felizmente e infeliz. Prefixal e sufixal. Não tem graça. Aqui ó. Isso aqui é maneirinha. Observe o texto abaixo. Aí não adianta ler. Você vai pegar e falar. Sinal alternativo apresenta uma informação incorreta. As palavras liberdade e realidade possuem sufixos. Sim. Liberdade tem sufixo. Que é o dad. E realidade tem sufixo. É o dad. São sufixos. Sufixos formadores de substantivos abstratos. Tá certo. Segunda-feira é uma palavra formada pelo processo de composição por justaposição. Tá certo. Falei. Todos os dias da semana é segunda-feira, terça-feira. Até sexta-feira. Sábado e domingo não, obviamente. Mas segunda-feira, essa turma do feira é tudo justaposição fedorenta. Não tem graça. A palavra infelizmente é formada pelo processo de derivação parassintética. Nada a ver. A gente acabou de falar agora. É prefixal e sufixal. Isso aí é incorreto. Despertar é um exemplo de derivação imprópria. Ali ó. O despertar. O verbo precisa de artigo. Tá certo. E canto é uma palavra formada pelo processo de derivação regressiva. O canto dos pássaros. Cantar o canto. Tá certo também. Embora em boa hora. Composição por aglutinação. Mas é composição. Fidalgo é filho de algo. Composição por aglutinação. Composição. Já matei. Prestava ajuda. Prestava ajuda. Ajudar a ajuda. Derivação regressiva. Ninguém justificou o atraso. Atrasar o atraso. O atraso é derivação regressiva. Por quê? Porque é um substantivo abstrato que deriva do verbo atrasar. Atrasar o atraso. Regressiva. Fedorento. A mesma coisa aqui. O debate foi longo. Debater o debate. Derivação regressiva. Igual aquelas. Tá causando sérios debates. Brincadeira, né? Não tem graça. Aí aqui, ó. Essa questão foi de AGS. No vocábulo alistar observa-se a derivação parasintética. Alistar é A mais lista mais A. Essa é uma das palavras que mais caíram. Alistar. Coincidentemente, hoje ela não apareceu ainda, né? Mas vai aparecer mais. Alistar é parasintética. Não vai cair Alistar de novo. Não é possível. É igual regência nominal. Eu fico assim. Não vai cair de novo. Eles vão lá e botam. O ansioso. Ansioso é para depor. Pensa assim. Para prestar depoimento. Ansioso para depor. Então, essas três preposições. Já caiu 500 vezes. Eles vão lá e botam de novo. Falta criatividade, né? Mas tudo bem. E a dois. Ele disse. Os vocábulos riacho, quietude e amanhecer são formados por sufixos nominais. Tá errado. Por quê? Porque amanhecer é sufixo verbal. Amanhecer, entristecer, entardecer. Então, aqui está errado. E automóvel é formado por imiridismo. Tá certo. Aí, aqui, as corretas seriam 1 e 3. Charles. Essa questão é parecida com aquela da patologia. Quem lembra, né? Que estava no One Quality. Não sei se é o 2 ou 3. Se não me engano. Eu acho que é o 2. hibridismo. Mas, enfim. É bem interessante essa questão. Mas o automóvel hibridismo já está manjado. Já caiu em tudo com o tempo parada. Até na ESA também já caiu o automóvel como hibridismo. Mas é parecida demais. Aí, a que estava aqui na última como patologia. Dizendo que patologia é formado por imiridismo. Não. Patologia não é hibridismo. Porque tanto patologia quanto logia são formados por elementos gregos. E hibridismo é quando eles são de línguas diferentes. Mas você não tem que gravar. É humanamente impossível gravar a cada um deles. Entendeu? Você tem que saber quais são os hibridismos. Que são 13. Tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa em que as palavras contêm apenas prefixo. Bom, prever, prefixo. Noitada já é sufixo. Não rola. Anormal é prefixo. Pensador, sufixo. Não rola. Maldade, sufixo. Não rola. Então a resposta é contrapor, que é prefixo, e imoral. Ah, esse contrapor, esse contra funciona como prefixo aí no caso? Sim. É igual contramão. Contramão também o contra funciona como prefixo. Tá? Aí aqui. Todas as palavras são compostas por justaposição em. Rodapé é justaposição. Canto o chão é justaposição. E obra-prima é justaposição. Beleza. Aqui o paralama até é. Fidalgo não é, que é aglutinação, nem planalto. Planalto também é aglutinação. Pernalto é aglutinação. Legalista é sufixal, legal, mas isto. Surfista também é sufixal, porque é de surf, mas isto. vinagre é aglutinação, vai e vem a justaposição. Quem chegou mais perto foi a dele. Chegou mais perto. Aí aqui está o cantochão, tá vendo? Vou repetir. Biólogo, cantochão e rodovia. Justaposição, está lá no cegalo, você está calçadinho. Não tem como. Ou ele vai te dar certo ou vai anular. Não tem para onde fugir disso. Você não vai perder a questão. Ok. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por composição. É claro que você fala para mim, mas couve-flor é justa, planalto é composição por aglutis e aguardente também é aglutis, mas todas são formadas por composição. Composição tem dois tipos, ou é justaposição ou é aglutinação. Beleza. São compostas por justaposição e por aglutinação respectivamente. Aqui é justa e justa. Aqui é justa e justa. Aqui é justaposição e aqui é aglutinação. Couve-flor e planalto. Aqui está o contrário. Aqui está aglute e justa. E aqui está aglute e aglute. Não dá para errar esse tipo de questão não. Realmente, né? Assinale a única alternativa cuja palavra destacada é formada por derivação parasintética. Aquele olhar era de entristecer. Em mais triste mais e ser. Parasintética. É isso mesmo? Vou plantar muitas árvores. Aqui não é nada. Porque o plantar aqui é verbo mesmo. Vou plantar. É auxiliar, mas infinitivo. Não é derivação nenhuma. Um ataque. Aqui é regressivo. Atacar ou ataque. Ou um ataque. Regressivo. E vitorioso é sufixal. Porque é igual saboroso, né? A gente fez. Aqui, olha. Essa aqui é maneira também. Não chegaram a trocar um isto de prosa. Isso aí é derivação imprópria. Por quê? Porque o isto, normalmente, é um pronome demonstrativo. Um isto, ele está substantivando o pronome demonstrativo. Então, houve uma mudança de classe gramatical. Derivação imprópria. Ajuda. Ajudar. Aqui já é manjada, né? Ajudar. A. Ajuda. Aqui é uma derivação regressiva. Ou deverbal. Tá? Beleza. Os bons sempre prevalecerão sobre os maus. Derivação imprópria. Por quê, pota? Porque os adjetivos viraram substantivos. Os adjetivos. Que é igual àqueles dos covardes, os fracos, etc. O processo de formação das palavras está incorreto. Engordar. Essa aqui, acho que a gente fez já. Isso aqui está repetido. Engordar é parassintética. Em mais gordo, mais ar. Mal me quer é justa posição. Justa. Está errado aqui. Planalto é aglutinação. Prazerosamente é sufixal. Ok. Vamos lá. 211. Qual palavra não foi formada pelo mesmo processo que o vocábulo aguardente? Bom, a gente sabe que aguardente é aglute. Composição por aglutinação. Água mais ardente. Pernalto é aglutinação. Perna mais alta. Planalto é aglutinação. Plano mais alto. Lobisomem. Lobo mais homem é aglutinação. Cabisbaixo também é aglutinação. Televisão é hibridismo. Está na lista dos hibridismos. Tá, gente? Televisão é hibridismo. Dá mole, não. Ok. Vamos lá. 222. Essa aqui é bem interessante. Essa. Por quê? Porque eles colocaram uma sacanagem aqui. Mas quem perdeu essa deu molinho. Porque se você fala assim amanhecer é parassintética. Já marcou e continuou fazendo você não está pronto para passar. Pronto para passar vai estar aquele cara que vai falar amanhecer parassintética. Tá. O cantar imprópria. Tá vendo? Imprópria. Tá ok. O cantar é imprópria mesmo. Agora o cheiro é parassintético? Não entendi. cheirar o cheiro. Essa aqui é regressiva. Tá vendo? Poxa, tem um CFS. Essa questão foi da última prova do CFS. Tá? Só regressiva já matou. Aí tu vai falar então tinha que anular. Não tinha coisa nenhuma. Porque aqui ele disse o meu amanhecer. Então quando ele falou o amanhecer ele está substantivando o verbo. Então aqui houve uma mudança de classe gramatical. É uma derivação imprópria. Viu lá? Cantar também é imprópria. Sim. Cantar é imprópria. Ou cantar, né? Ou cantar é imprópria. Ou cantar. Então a resposta aqui era C. Mas foi uma questão que até quando saiu a prova que eu coloquei no simulado eu lembro de pessoas falando caramba, pô essa questão aqui falou assim pra mim pô, você é muito maldoso. Eu falei mas essa questão foi o que eu inventei não aqui. Eu quero um CFS. Tu tem que ir até o final, mané. Se você não for tu vê que eles não deram margem. Por quê? Porque na última o cheiro é parasintético. Então não andulou e você não poderia perder. Porque o cheiro é regressivo. Cheirar o cheiro. Derivação regressiva. Ok? Vamos lá. Vamos lá. 213. Para relacionar as colunas etc. Então vamos lá. Em tristecer já apareceu. Em mais triste mais e ser. É derivação parasintética. Parasintética é 5. Então duas eliminadas. Imoral a gente já viu. Imoral amoral é derivação prefixal. Esse i é prefixo. Aí dois. Então já é C. Vamos continuar vendo. Hidrelétrico é aglutinação de hidro mais elétrico. Passatempo é composição por justaposição. E sapataria é derivação sufixal. Porque vem de sapato né? Aí colocou o sufixo que é o que vem depois. Tá? Vamos lá. Assinar é a opção com a classificação incorreta quanto ao tipo de formação da palavra. Cartão postal é justaposição florescer mas a gente já viu né? Florescer vem de flor o radical é flor então nós temos uma derivação sufixal ou sufixação tá? Aglutinação tá certo? Perna alta prateada sufixação porque vem de prato. Quanto a formação de palavras é incorreto afirmar. Na palavra toque ocorreu derivação regressiva. É pode ser tocar o toque é igual atacar o ataque derivação regressiva. Vai e vem é composta por justaposição. Cine é redução de cinema então a incorreta tem que ceder e tá bem correta porque em desigualdade não houve parassíntese a gente já até viu essa palavra hoje né? Desigualdade existe igualdade e existe desigual então é derivação prefixal e sufixal ou prefixação e sufixação como queiram tá? 216 certos políticos só almejam o poder a gente já viu isso o poder é derivação imprópria porque é o verbo que está precedido de um artigo ninguém atendeu ao apelo apelar ou apelo o apelo é derivação regressiva porque é um substantivo abstrato que derivou do verbo apelar né? E infeliz é o mais fácil prefixal 3 então é na ordem né? 1 2 3 C que palavra é formada por aglutinação? vinagre vinagre é vinho mais acre aglutinação clássica finalmente é sufixal né? por causa do mente semicírculo é prefixal semi é prefixo semi super hiper ultra né? ultrapassou também é prefixal girassol é composição por justaposição justa beleza? estão fáceis sem vergonha aqui ó mais uma vez aí você vai falar pô uma tem questão repetida mas é isso aí mesmo que é pra você não cometer esse tipo de erro na prova de forma alguma ó carregar é o radical aqui é o descarregar é prefixo prefixação ok depois nós temos o achatamento que já foi falado é achatar mais mento é sufixal achatamento é sufixal nada de parassíntese beleza aí ó já matei e amaciar é parassíntese porque é a mais macio mais ar amaciar beleza assinale a alternativa em que a indicação do processo de formação de palavras colocado entre parênteses está correta tá seu João é redução o seu desculpa o seu é redução de senhor ele quer a correta então a correta já é essa já marquei olha só boca e aberto é composição por aglutinação também já foi falado boca mais aberto tic tac não é justaposição tic tac é onomatopeia também já foi falado tic tac é onomatopeia e sapataria já apareceu várias vezes é sufixal que vem de sapato aí é de AGS amarelado vem de amarelo então amarelado é sufixação ó sufixação sufixação tá vendo nada de parassintética nada de prefixação seguiu o empate descampado e desalmado lembra que eu falei que aqui vem de campo então tem prefixo e tem sufixo existe campado não então aqui já é parassintética ó derivação parassintética derivação parassintética tá aqui ó ó já matei tem que ser delta e corre corre justa posição na frase a caça era realizada ao amanhecer a caça é um substantivo abstrato que vem do verbo caçar também já foi falado é derivação regressiva ó então essa não é essa não é e amanhecer é parassíntese né ou derivação parassintética é a mais manhã mais e ser o que eu tenho que marcar aqui colinha estão mel né mel na pepetinha vamos lá coloque certo ou errado ponte agudo tá errado ponte agudo é aglutinação é ponta mais agudo maldade é sufixação tá certo idade é sufixo enriquecer enriquecer é parassíntese é o em mais rico mais e ser só houve adaptação que eu também já falei parassíntese tá certo e passa tempo é justa posição passa mais tempo composição por justa posição então aqui estava errado então a resposta é a né errado certo certo errado beleza tá melzinho isso daí vamos lá aqui é uma questão bem interessante uma questão teórica que é incorreta aqui já chamou atenção que vinagre é aglutinação a gente já falou a composição por justa posição unem-se duas ou mais palavras sem alterar-lhes a estrutura tá certo tipo roda mais pé gira mais sol guarda mais roupa enfim tá certo na derivação regressiva substitui-se a terminação de um verbo pelas desinências a é o tá certo que é aquela história tipo assim por exemplo quando você pega o cantar cantar vai ficar o canto tá vendo ele substituiu a terminação pelo o aí se ele pega e coloca assim debater vai ficar o debate agora substituiu a terminação pelo é né e e caçar aí a gente tira essa terminação vai ficar o que a caça então essa é a definição teórica de regressiva agora você vê que a letra C é incorreta porque ele disse na C que para a síntese é o fenômeno em cuja formação entra um elemento de línguas diferentes quando acontece isso elementos de línguas diferentes é o hibridismo que é aquela história dos três hibridismos que a gente já colocou né automóvel alcaloide né abriografia alcoômetro monocultura caiporismo enfim um monte 224 essa questão não poderia faltar por quê vamos ver por quê aguardente é aglutinação aguardente dois aí eu fui olha quantas eu eliminei beleza casamento é sufixal que é sufixo vem de casar mais mento mas mento mento é sufixo então vai dar quatro derivação sufixal beleza tá portuário também é vem de porto portuário também é sufixal quatro pontapé é justaposição assim como rodapé também é justaposição os contras é derivação imprópria essa era mais fácil perceba que os contras viu aqui os contras os prós e os contras né derivação imprópria fedorenta e o submarino que é para síntese então tipo assim tem gente que fala assim ah pra mim era sei lá prefixal sufixal que nem tem aqui ou era prefixal só não submarino é para síntese foram duas questões que caiu o submarino que eu procurei em livros e não achei eu achei submarino nessa questão da EPICAR e tem uma outra questão também que tem o submarino que eu não sei se está aqui mas vai estar provavelmente nos próximos simulados né para poder a gente cobrar alguma coisa aí você vai falar pô tu cismou com esse em lutar importa em lutar é derivação parasintética está lá no cegalo derivação parasintética já falei né dessa palavra que teve né gente que estava estudando comigo né presencialmente né aí eu passei esse em lutar que é o em mais luto luto de falecimento né mais ar aí eu passei aí a menina foi para o curso dela né aí tem específico em português aí ela perguntou para o professor para a professora e o professor foi lá e falou que era prefixal aí ela voltou e perguntou para mim falou para mim no meio da aula levantou a mão né ela nem está mais no grupo lá do presencial ela saiu né e ela falou isso para mim ela falou assim ah o meu professor disse que era derivação prefixal ela falou isso para mim aí eu fui peguei o livro e mostrei a ela aí eu falei agora pede para o teu professor um livro que diga que é prefixal aí ela não me respondeu isso até hoje provavelmente eu vou ficar esperando até o fim da minha vida e eu não vou encontrar esse livro né então o professor dela viajou aí exemplo de derivação de palavra formada por derivação parasintética isso nós já fizemos né anoitecer parasintética isso daí é fedorento vou nem perder tempo girassol é justa posição paraquedas também é justa posição paraquedas e hidrelétrico é aglutinação hidro mais elétrico aglutinação então a resposta tem que ser alfa beleza agora 228 ele quer saber quem é que é parasintética mas vai vendo incapaz é prefixal idiota alistar é parasintética alistar já caiu 500 mil vezes gente é a mais lista mais ar é parasintética parasintética se caiu alistar e a pessoa errar aí eu não sei o que que faz né ó dentista dentista é sufixal já foi falado e chorar o choro o choro é derivação regressiva que é um substantivo abstrato que deriva do verbo chorar chorar o choro beleza aqui outra questão no trecho como encerador encerador é parasíntese porque vem de cera é em mais cera mais dor encerador parasíntese não existe encerador parasíntese já acabou engraçado que qualquer uma acabava porque flanelinha vem de flanela esse inha é um sufixo formador do diminutivo né então parasíntese e sufixação questão boba bastava saber uma das duas porque não tinha empate entendi essa questão olha o que a gente fez ainda há pouco a gente não estava escrito o choro da criança ouvia-se um choro chorar pode ser o choro ou um choro isso aí é derivação regressiva olha aqui já acabou olha a doideira vamos lá vamos continuar vendo um despedaçar aqui é imprópria por quê? porque é o verbo precedido de um artigo seja ele definido ou indefinido e pavorosa vem de pavor é sufixal essa era que eu não entendi todas elas estão sufixal pavorosa saborosa onerosa é tudo sufixo né ouviu-se um terrível não esse um não é derivação imprópria já foi falado também por quê? porque o adverbo virou substantivo beleza vamos lá observe o poema ó vivo meu porém no encontro no encontro do todavia sou mas contudo entmo de ainda o emprego de algumas conjunções em outra classe gramatical deve-se ao processo de formação de palavras chamadas derivação imprópria você vê que duas vezes ele falou isso no enunciado como ele pode dizer no enunciado que já houve uma mudança de classe gramatical quando há mudança de classe gramatical é derivação imprópria você percebe que porém aqui não é adversativa está dizendo vivo meu porém vivo meu cotidiano vivo minha vida está funcionando como substantivo no encontro do todavia como se o todavia fosse alguém todavia está funcionando como substantivo sou mas quer dizer sou inteligente sou feio aqui o mas está funcionando como adjetivo na função de ps quer dizer muita mudança de classe gramatical mas o enunciado mesmo não deixou muita dúvida muito fácil assinar a opção em que o processo de formação de palavras está indevidamente caracterizado vamos lá pão nosso justaposição aventuroso vem de aventura sufixal embonecar composição por uma destinação não embonecar é parassíntese é em mais boneca mais ar derivação parassintética ou parassíntese descanso regressiva descansar ou descanso tá beleza e incerto prefixal ok outra palavra questão maneira a palavra amanteigado deriva de manteiga pelo processo denominado derivação parassintética porque é a mais manteiga mais ad e não existe manteigado então é derivação parassintética essa já tá já deu né ó ela examinou os prós e os contras derivação imprópria se cair também os prós e os contras só o sangue de Jesus ok agora aqui em qual alternativa todas as palavras são formadas pelo processo de derivação parassintética bom a aja não é porque desocupar é prefixal desocupar é igual descarregar beleza a a b também não é porque esse incoerente é prefixal esquece a c também não é porque liberalismo vem de liberal isso aqui é sufixo assim como tendinite vem de tendão tendinite o it é um sufixo que indica inflamação tendinite é a inflamação do tendão né então só pode ceder alinhar é igual a listar é a mais linha mais ar e abreviar é a mais breve mais ar então as duas são derivações parassintéticas essa foi de prova alinhar abreviar alistar amaciar tudo parassintético havia nas suas maneiras um que sempre que esse que tiver precedido de artigo ele é substantivo e exemplo de derivação imprópria na função do que eu falo isso né clássica imprópria clássica um não dito com delicadeza fere menos que um sim com aspereza derivação imprópria os dois que eram advérbios aqui estão representados como substantivos estão precedidos de artigo também nada mais ó essa também é outra que eu falasse caraca a pota passou essa porra várias vezes uniu o útil ao agradável dois exemplos de derivação o que? imprópria porque o útil e o agradável normalmente são adjetivos mas ali estão funcionando como substantivos pois estão substantivados pela presença do artigo o resgate é regressiva resgatar o resgate regressiva e vice-prefeito é prefixal o que eu marco? alfa vamos lá relacionar e aí beleza vai e vem justaposição três ó perna alta é perna alta aglutinação quatro tá empate leiteiro é sufixal vem de leite leiteiro sufixo infeliz é prefixação dois ruim é prefixo e repatriar é parassíntese é repatriar e expatriar também né que é re mais patria mais ar e ex mais patria mais ar parassíntese então a resposta que eu tenho que marcar 3 4 1 2 e 5 é a bola 3 4 1 2 5 ao amaciar de novo aí a mais macio mais ar derivação parassintética ok vamos lá 243 essa é boa essa é interessante essa induz ao erro onde estão os meus verdes isso é imprópria os meus azuis ou seja a derivação aqui é imprópria aí o cara que é muito afoito se ele erra se ele enxerga que aqui é imprópria ele tem que marcar a em qual das palavras aqui ó o fumar o fumar fumar é verbo tá preciso de artigo é imprópria mas a pessoa vai pela aparência ela vai pela aparência e marca a letra B gostei das duas camisas mas prefiro a verde ou seja prefiro a camisa verde verde aqui tá funcionando como adjetivo não tá funcionando como substantivo aí prefiro a camisa verde a camisa tá implícita então aqui não é derivação imprópria mas se ele enxergou aqui como imprópria e ele não viu a imprópria escandalosa ou fumar ou cantar ou chorar ou lutar a gente viu 500 vezes num estrondar um falar essa imprópria é escandalosa então não podia perder aqui não e aqui o que dá pra gente falar mais uma vez aqui que o choro é o que? o choro é regressiva e noite é palavra primitiva não tem o que dizer aqui 244 essa foi bem legal olha só de acordo com o uso da palavra não em com quantos não se faz um sim aí você fala assim bom a palavra não é advérbio com quantos não se faz um sim aqui você fala assim mas o advérbio não vai plural sinal de que aqui ela não é advérbio aqui ela tá substantivada aqui ocorreu uma derivação imprópria e é tipo assim com quantos paus se faz uma canoa aqui tá funcionando como substantivo então é um exemplo ele quer a correta mas só pra deixar claro isso é um exemplo de derivação imprópria assim como esse um sim também o é aí ele quer a correta aí vamos lá trata-se de um substantivo é realmente substantivo pois ele é com quantos paus se faz uma canoa posso trocar por um substantivo pois sofre flexões morfológicas próprias de um substantivo e aceita ser antecedida pelo artigo hoje em outros contextos de uso tipo assim os nãos os nãos ferem mais que os sims enfim é então a resposta correta já é a você vê que ele insistiu aqui ó tá vendo primeiro ele falou trata-se de um advérbio de negação não é porque advérbio não vai pro plural já tá errado aí depois ele falou trata-se de um recurso linguístico inaceitável numa língua em que se exemplifica a troca de advérbios por pronomes indefinidos nada a ver e a D mais fumada ainda trata-se de uma flexão indevida de palavra gramaticalizada por dicionários recurso esse impossível de ser utilizado numa língua quer dizer que a derivação imprópria não existe sabe não entendi se a pessoa tiver calma frieza que pra passar no concurso você tem que ser frio calculista e preciso você não perderia essa questão não né vamos lá a burocracia burocracia e hibridismo já matei é os hibridismos com a letra B burocracia e bicicleta e ainda tem o caiporismo caiporismo também é hibridismo né mas vai ter o postzinho dos hibridismos tá eu vou colocar no instagram e ainda vou colocar nos grupos também pra todos ficarem cientes derivação regressiva é a disputa a disputa é a regressiva disputar a disputa empobrecer em mais pobre mais e ser para a síntese ou para a sintética aqui é um e petróleo é pedra mais óleo quatro um dois três quer dizer isso aqui é curso de formação de cabo questão boba né sem vergonha vamos lá aqui nós temos um relaciono planalto é adotinação quatro inutilmente é prefixal esfixal porque vem de útil existe útilmente e existe inútil então é prefixal esfixal cinco dois gostamos de comer couve e flor couve e flor é justa posição couve mais flor o atleta estava infeliz infeliz é prefixal um agora aqui ó ou não ou porém ou todavia nada o desanimava isso aqui é imprópria porque você está substantivando o não está substantivando o porém o todavia não é adverbo aqui está substantivo porém todavia são conjunções adversativas lembra mas porém todavia contudo no entanto entretanto mas aqui eles não são adversativas aqui eles são substantivos que eles vieram precedidos do artigo ah e outra coisa nada o desanimava esse nada é um pronome indefinido mas ele está na função de que aposto resumitivo ou recapitulativo na folha de aposto invocativo tem aposto resumitivo clássico né e o nada atrai por isso que é nada ou desanimava a colocação pronominal estava correta agora 247 embora é aglutinação 2 embora aglutinação sempre viva a justaposição ó 2 1 eu tenho que marcar delta já marquei ultravioleta é prefixal é ultravioleta e ultrapassou que tem uma outra questão que caiu ultrapassou é prefixo ultra é super hiper mega ultra semi ante hipo né do antebraço anteontem hiponatremia é prefixo tá e madre pérola é justaposição madre mas pérola justaposição beleza bom girassol é justaposição ó justaposição tá vendo aqui ó ó então essa rodou essa rodou e essa rodou a gente tem que ter malandragem vai pelas palavras mais fáceis aqui tem uma festa ó o destampado é prefixação e sufixação lembra que eu falei isso aí eu tenho um medinho de leve porque descampado e desalmado são parasínteses mas o destampado é prefixal e sufixal por quê? porque vem de tampa aí existe tampado tu vê que ele colocou o ado tampado existe e existe destampado é prefixal sufixal mas você vai falar pota aqui a última tem que ser prefixo o irreal é prefixal sim além de vinagre ser aglutinação porque você já falou várias vezes é vinho mais acre vinagre eu não consigo enxergar o cara perder a questão como essa mas aí aqui ó entardecer vamos lá em mais tarde mais ecer é parasíntese ó então tchau para os tere tchau para os tere tchau para os tere ok agora se eu errar aqui eu troco os dois desprestígio é prefixal né prestígio o desprestígio prefixação e oneroso vem de onerar oneroso saboroso é sufixação então a resposta era esa vamos que vamos outra questão boba assinale a alternativa que existe a palavra que tem o sufixo formador de adverbo sufixo formador de adverbo é o mente gente extremamente pronto calmamente extremamente certamente essa não tem graça não pode cair sufixo formador de adverbo é o mente bom ensurdecer surdecer ensurdecer ensurdecer é em mais surdo mais ecer para a síntese não existe surdecer então você não é você não é você não é livraria sufixal né porque vem de livro livraria sufixal sufixação bola ok vamos lá desenredo existe um enredo existe o desenredo é desenredo e tem uma outra não sei se vai aparecer nesse final desenlace 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 é prefixação dois ó então ó pimba 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 prefixação narrador é sufixação quatro narrador é aquele que narra né narrador corredor jogador sufixação ok mas tá no cruza infinitamente é prefixação e sufixação tá no cruza tá percebendo aqui tá vendo comigo ah por que porque vem de finito infinitamente existe infinitamente existe prefixação e sufixação ou voar é imprópria porque é o verbo precedido de arquivo ou voar ou cantar é derivação imprópria um agora definiu é aqui e pão de mel é justaposição assim como pão de ló então a resposta que eu tenho que marcar é bola né dois quatro três um cinco ok vamos lá ah lá o expatriar é expatriar e repatriar para a síntese ou para a sintética com a derivação para a sintética derivação para a sintética então esquece essa esquece essa a moral é prefixal então a questão é boba e a guardente é a aglutinação não curti não isso aí se errar só levou na coça olha outra a formação do vocáculo destacado na expressão o canto das sereias quer dizer cantar o canto regressivo nada demais pelo que a gente já viu até hoje até agora né em qual dos itens abaixo está presente um caso de derivação parassintética a derivação parassintética está na D assustadora assustadora vem de susto né então tem o as aqui o prefixo mais o Dora assustadora não existe assustadora ó obrigadinha é sufixal porque vem de obrigado principalmente é sufixal porque tem principal e colocou mente conversinha vem de conversa é sufixal e operaçãozinha também é sufixal então todas eram sufixais com exceção da assustadora que era parassintética porque a palavra primitiva é susto também dava pra matar ok vamos lá ó primeira vez que apareceu a televisão televisão é o que? hibridismo mané televisão é hibridismo televisão é hibridismo televisão é hibridismo tá lá nos 13 que eu vou botar televisão percurso a gente já fez que eu falei percurso e pernoite prefixação aqui ó dava pra matar uma que você soubesse e atenuado é parassíntese porque é a mais tênue mais ad atenuado é pra poder né diminuir ali um pouco atenuar né atenuado maneiro é parassíntese maneiro é essa então você não necessariamente você é obrigado a fazer as questões na ordem você faz pelo que você sabe mais pelo que salta aos olhos entendeu aqui ó ele quer a sequência justaposição aglutinação e parassíntese respectivamente bom beleza vamos lá é a primeira vara pau é justaposição vara mais pau só que girassol é justaposição girassol não é aglutinação ó anoitecer também não é aglutinação anoitecer é parassintética petróleo é aglutinação né pontiagudo é aglutinação plenilúnio é aglutinação plenilúnio que é interessante plenilúnio é plena lua cheia é uma aglutinação lembrei até da Rafaela da turma da ESA tava lá na escola a Rafaela que trouxe a questão que tinha o plenilúnio né acho que vai aparecer aqui se não me engano é a última aí eu acabei achando outra quer dizer plenilúnio é aglutinação é plena lua cheia quando eu vi essa questão eu falei caraca que parada doida é isso aí agora aqui ó por exemplo essas que estão no páreo aqui né vai e vem é justaposição penugem vem de pena não é justaposição é sufixal parasíntese tá aqui ó enfurecer é para se ajoelhar não é aqui também é desde mais pedaço mais ar era para síntese enfaixar ajoelhar despedaçar enfurecer só que a resposta tá aqui ó na D enfurecer é para síntese de que? é em mais fúria mais ecer aí ficou enfurecer é para síntese maneira essa maneira é saber que plenilúnio é aglutinação essa que é a maneira porque cacei em livro não achei não só achei em questão mesmo tá vendo Universidade Federal de Santa Catarina essa é boa ele quer saber que é formada por composição nem falou se é justa ou aglutina mas beleza vaqueira sufixal vaca vaqueiro isso aqui é sufixo envelhecer em mais velho mais ecer aqui é para síntese olha a composição aqui lobisomem lobisomem é composição por aglutinação lobo mais homem e incapaz é prefixal igual infeliz né isso daí não tinha não tinha muito mistério não dá pra ganhar tá vamos lá unicinus o item em que a palavra não está corretamente classificada ou seja ele quer a errada atacar o ataque regressiva fornalha vem de forno igual o gentalha que vem de gente é sufixal acorrentar é parassintética é a mais corrente mais ar acorrentar é parassintética antebraço é prefixal agora casebre é imprópria entendi casebre imprópria não entendi imprópria tem que ter o contexto né casebre vem de casa seria sufixal não entendi não entendi essa jogada foi bizarro mais uma vez o antebraço antebraço e anteontem prefixal e a última foi essa questão essa questão foi da Rafaela que ela me apresentou num dia eu quando vi essa questão eu estou sendo sincero a vocês tá gente eu não conhecia essa palavra plenilúnio já não conhecia mas veja como eu matei preste atenção burocracia eu sabia que era hibridismo beleza então ó hibridismo aqui eu tenho alcoômetro e automóvel aí com esse raciocínio eu falei ou é C ou é D aí eu falei pô então ou plenilúnio é aglutinação ou plenilúnio é justaposição aí eu fiquei assim porque aguardente de aglutinação vai e vem é justaposição aí eu falei pô plenilúnio vai e vem você fala vai e vem aí junta sem perder fonema eu falei pô o que é plenilúnio e o que é lúnio não existem essas palavras separadamente plenilúnio aí tu vai dizer que juntou sem perder fonema que plenilúnio também é justaposição eu falei pô aí eu falei pra ela eu falei pô eu marcaria C aí ela foi viu lá o gabarito de onde ela tirou de onde ela achou ela falou pô é C aí eu fui pesquisar o que era plenilúnio aí que eu vi que era plena lua cheia então se cair plenilúnio na prova bota aglutinação beleza mas eu acho difícil do jeito que as provas estão vindo hoje em dia eles não colocam as coisas mais difíceis eles colocam as coisas mais fáceis lembrando que burocracia e bicicleta são os hibridismos com a letra B e não esquecer do caiporismo né aí tem o lactômetro alcoômetro monocultura televisão alcaloide abreografia automóvel enfim tem uma sociologia e sambódromo que são os dois com S né sociologia e sambódromo mas se repetir se você assistir ao vídeo duas vezes na terceira você já está com tudo gravado tudo dominado para chegar à prova e acertar beleza então galera espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like tá importante para o canal vocês deixarem o like tá e é isso tá um forte abraço e até a próxima e aí